A imagem exclusiva mostra mais uma ação criminosa de uma quadrilha que tem aterrorizado a zona sul de São Paulo Vila Mascote, começo da manhã A dona do carro preto é rendida pelos assaltantes que chegam em outro veículo O primeiro bandido desce e corre para a garagem A imagem não mostra, mas a vítima é rendida com uma arma na cabeça O segundo a descer do carro, de acordo com a polícia, é o líder da quadrilha, maior de idade O terceiro, que está ao volante, também desce Eles pegam a bolsa com a carteira, o celular e o computador da vítima Veja que um deles pede para o comparsa conferir o banco de trás Logo em seguida, eles fogem O líder dessa quadrilha já foi identificado pela polícia civil Ele tem 20 anos e ainda comanda outros 15 menores que praticam roubos em 5 bairros aqui da zona sul de São Paulo Ele é casado também com a irmã de um dos menores que a assassinaram, a médica Maria Elisa, aqui também na zona sul O crime aconteceu na noite do dia 5 de setembro, no bairro do Campo Belo A médica foi rendida por pelo menos 3 criminosos armados e teve o carro roubado Assustada, ela tentou se esconder atrás do veículo quando foi atropelada e arrastada no meio da avenida Dois menores foram apreendidos Durante a investigação dessa série de roubos, a polícia descobriu que mais 3 bandidos estão envolvidos na morte de Maria Elisa Os policiais também identificaram ataques dos mesmos bandidos em 5 bairros diferentes da zona sul de São Paulo Campo Belo, Brooklyn, Jabaquara, Santo Amaro e Vila Mascote Dois integrantes dessa mesma quadrilha praticaram o roubo deste carro e quase balearam o pai com duas crianças na cadeirinha Ele desce do carro e sai com os dois filhos nos braços O crime foi no dia 4 de agosto deste ano Vizinhos viram tudo e ficaram assustados com o desespero do pai pedindo socorro Bastante perigoso porque já houve vários assaltos aqui A gente fica sabendo depois, as vizinhas falam Ah, entrou ladrão aqui na minha casa